Música Fala rapaziada, sejam todos bem vindos aqui a mais um vídeo do canal Luidtec Bom, uma das perguntas que eu mais recebo nos comentários é Pô Luid, como que faz para mostrar as informações do meu PC enquanto eu jogo? E o vídeo de hoje eu vou fazer aí um tutorial de como mostrar os FPS, Free Frame Time, uso de GPU, uso de processador, tudo enquanto você joga Eu já fiz esse vídeo há 4 anos atrás, tem até aqui o vídeo que eu estou mostrando para vocês Que foi o tutorial que eu fiz com o MSI After Burner, que é o programa que você vai utilizar Para exibir essas informações, só que ele já atualizou, hoje em dia já tem mais recursos que você pode usar E eu vou trazer aí para vocês novamente, beleza galera? Era uma atualização nessa época que o canal tinha poucos inscritos Então acho que agora a gente consegue exibir para mais pessoas Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ir aqui no site do MSI After Burner Então, esse primeiro aqui que você joga no Google, você pode clicar Vai vir uma página da MSI E aí tem aqui a parte de downloads, você vai vir em downloads e baixar a versão mais atual do programa É só clicar aqui em download e aí vai te gerar um arquivo zipado Você vai extrair o arquivo e vai vir, ele está aqui na versão 4.5.0 É só pegar aqui e instalar, galera Na verdade, quando você baixa esse MSI After Burner, ele vem com dois programas juntos É só botar aqui, eu aceito os termos e bababá, bababá Aí no caso, ele vai vir com o MSI After Burner e também com o RivaTunner Que esse sim é o software que faz apresentar lá as informações na tela O MSI After Burner, você vai só configurar ali como você quer exibir as informações, beleza? Então, passou direto aqui, instalou os dois programas Você vai, obviamente, abrir o programa Aqui está ele no meu desktop Então, só abrir, no meu caso aqui já está aberto Vai vir esse programinha aqui para vocês O MSI After Burner, na verdade, ele é para fazer overclock na placa de vídeo Mexer aqui com a questão do fan Da velocidade de rotação do fan da sua placa de vídeo Mas ele tem, se você reparar, um botãozinho aqui de configuração Então, clicando nesse botãozinho de configuração Nós temos aqui uma aba monitoramento Vindo aqui nessa aba, já começa a fazer mais sentido, né, galera? Já está tudo aqui em português BR No primeiro tutorial que eu fiz, não estava em português BR E aqui nós temos todas as informações Vocês podem reparar também, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Quando você abre o MSI After Burner Ele já abre aqui também o RivaTunner Que é esse outro programa que fica aqui do lado, né? Aqui na aba de notificações do seu sistema operacional Daqui a pouco a gente vai mexer nele Mas antes, vamos aqui voltar, né, para a aba monitoramento Aqui, como vocês podem perceber Tem diversas informações, né, que eu posso apresentar na tela Para isso, é muito importante você selecionar o que você quiser, né? Informar na tela E aí, selecionar esse checklist aqui, ó Essa checkbox, galera Exibir informação na tela Se ele tiver só assim, ó Só com o certo aqui, né? E não tiver escrito na propriedade tela Ele não vai apresentar, ele só vai estar monitorando Mas ele não vai estar mostrando, exibindo aí A informação para vocês na tela Então, é sempre importante lembrar de clicar O que você quer ver na tela Aqui nessa checkbox Então, normalmente eu coloco o quê? Temperatura da GPU Uso de GPU Uso de VRAM Eu acho importante VRAM é memória de vídeo Eu coloco também Temperatura da CPU Uso de todos os threads da CPU Também tem aqui o uso da GPU em geral Como se fosse uma média de todos os threads Tem frequência de CPU Eu não costumo colocar isso Eu coloco também uso de memória RAM Taxa de quadros E o tempo dos quadros Que é o frame time Eu coloco todas essas informações aí Normalmente quando eu faço testes para vocês Outra dica muito importante Agora tem como você também apresentar as informações Não só ali em letras e números Mas também em gráfico Para isso é só você vir aqui Nesse menu aqui nessa lista No caso vai estar em texto O padrão vem aqui no texto E aí você muda para texto e gráfico Ou se você quiser deixar só o gráfico E aí vai ficar exatamente assim galera Com as informações que eu deixo Fica assim Tá vendo? Fica os gráficos de frame time e frame rate E todas as outras informações Tem alguns truquezinhos também Por exemplo Quando você tem um processador com muito thread Você quer saber de cada thread ali A porcentagem de uso Mas só que se você colocar um por linha Vai ficar enorme Essa informação E aí o que você pode fazer? Você pode agrupar algumas informações Por exemplo Aqui eu coloquei o thread 1 e o 2 Do meu Core i7 7700K Na mesma linha Para isso é só você vir aqui Voltar aqui no MSI Afterburner E aí você vai aqui Por exemplo Eu tenho uso de CPU 1 Eu mudei Vejam aqui galera O nome do sensor Eu coloquei o nome do sensor do CPU 1 1 barra 2 Que é o que está apresentando aqui na tela para vocês E também coloquei o uso de CPU 2 O mesmo nome Então ele vai informar sim Ele vai colocar 1, 2 1 traço 2 E a porcentagem dos dois threads Você pode fazer por exemplo Se eu quiser mudar isso Colocar aqui Uso de CPU 1 Eu vou colocar assim Uso de Uso do i7 Vamos dizer Do i7 Thread 1 Você pode botar o que você quiser Como aí que eu botei errado Uso do i7 Thread 1 Beleza Ok E aí ele já vai ficar aqui Automaticamente Uso do i7 T1 Vocês podem ver aqui Que saiu o CPU 1 Aqui do 1 traço 2 Deixa eu tirar isso aqui da frente Ele saiu Agora o 1 traço 2 Só vai ficar com o segundo thread Então é um truquezinho aí Que eu acho bacana para vocês Para quem quiser enxugar mais as informações Na tela Acho que basicamente é isso aí A parte do MS Afterburner Que vocês podem mexer Tem diversas outras opções aqui também Aí você vai futucando E vendo aí o que é melhor para você Para mim funciona muito bem Assim desse jeito Deixa eu só voltar aqui Para ficar direitinho O CPU Beleza Já consegui aqui Está tudo do jeito que eu gosto E aí vem a parte Aqui do Rivatanner Que é o outro programa Que baixa junto Né galera Aí com o O MS Afterburner Na verdade é ele Que faz todo esse truquezinho Aqui de De informar As paradas As informações Aqui na tela Bom Aqui galera Vocês tem Um menu Para iniciar com o Windows Eu deixo isso desativado Porque acaba Lenteando né A inicialização Do sistema operacional Aqui é só para você Desativar mesmo A tela Outra parada Que eu mexo É aqui ó Galera Em On Screen Display Rendering Mode Eu deixo no Rester 3D E aqui Dá para você Alterar A fonte E também O tamanho das letras Tá Se você quiser Deixar com uma fonte Melhor Você que sabe Normalmente vem Aqui no Vector 2D Só que esse daqui As informações Ficou muito Juntas né Muito coladas Então eu prefiro Deixar no Rester 3D Aqui nós temos Também Como colocar Uma sombra Nas informações Eu deixo isso ligado Vocês podem ver Que fica muito Mais nítido né Ali as informações Então Eu deixo isso Ativado Essa parte aqui É para você colocar Como se fosse Um filtro né Antes Também é bom Tem gente que gosta De utilizar isso daqui Para dar um destaque Melhor Ali nas informações Eu deixo desativado Aqui nós temos A paleta de cores Então dá para você Alterar aqui Por exemplo A cor No caso Tudo que está em Laranja Aqui vai mudar né Vamos botar aqui Uma outra cor Um amarelo Vamos ver se vai Aí ó Coloquei amarelo Ficou tudo certinho Do jeito que eu escolhi Logo em seguida Uma outra parada Que eu também mexo bastante É aqui nesse On screen display zoom Que é Como o nome já diz É dar um zoom Ali nas informações Dependendo da resolução Da pessoa Isso aqui também pode Alterar tá galera Então é Importante você Ver aí O que fica melhor Para você Em jogo Por exemplo Eu deixo bem pequeno Eu costumo deixar Nesse tamanho assim Agora Quando eu faço um teste Eu coloco maior Para o pessoal Que está no youtube Às vezes está olhando Aí no celular Aí fica muito ruim Se eu deixar muito pequeno Então eu costumo aumentar Quando eu vou fazer Um teste por exemplo E aqui também Que eu acho bem interessante É o posicionamento Das informações Eu Coloco ela A 10 pixels Para a direita E para baixo Da borda Da janela do jogo Para ficar também Mais visível Não ficar tão ali No cantinho Normalmente Quando eu faço Aquele teste Em duas Dividido No meio Eu jogo também Aqui as informações Bem lá para o meio Do monitor Vocês podem ver também Que esse monitorzinho Que eles mostram No Riva Turner Ele não é proporcional A resolução Do seu monitor Então Quando você for Mexer o posicionamento Você pode também Clicar aqui Por exemplo E colocar O pixel que você quer Por exemplo Aqui no GTA V Eu coloquei Resolução De 1280 Para vocês Então eu posso colocar Ele na metade Metade no caso Seria 640 Se não me falha A matemática Aí normalmente Eu faço isso Coloco 640 Dou o desconto Dos 10 Que eu gosto De deixar Um pouco mais Para o lado Boto 650 E aí já fica Certinho No meio Da janela Eu uso muito isso Quando eu vou fazer Aquele teste Dividindo a tela E eu acho Que é basicamente isso Eu acho que eu já mostrei Tudo para vocês Aqui que eu mexo Como eu falei anteriormente Vocês podem ir Futucando aqui O programa Para buscar O que fica melhor Para vocês A cor Também é muito importante Porque tem jogo Que é muito claro E aí por exemplo Se você colocar aqui Um amarelo Não vai aparecer Muitas informações Uma dica também Muito importante Quando vocês Estiverem jogando Assim por Diversão mesmo Cara Tira o MS Afterburner Pelo amor de Deus Porque senão Você vai ver ali O uso de GPU baixo Aí vai ficar Achando que teu Processador Está dando gargalo Então assim Para você se divertir Tira esse monitoramento De informação Usa ele mais Para quando tiver Um jogo novo Você quiser ver Como que o seu PC está rodando Usem ele para o bem Porque tem gente Que fica muito encucado Quando está as informações Na tela Então rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se ele foi útil para você Deixa o seu like Se inscreve aí no canal Se está chegando agora Muita gente que assiste Os meus vídeos Não são inscritos Então se inscreve Se puder também Ativar o sininho Lá para receber as notificações Mas é isso Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri